Jornal da Manhã. Todo mundo entrando nessa onda. Entrando nessa onda. Onda Oeste. Dez anos com você. Três vírgula três. Aqui é bem melhor. Onda Oeste. CYX quinhentos e quatro. Canal duzentos e sessenta e dois. Na sua frequência. Cem vírgula três FM Rádio Onda Oeste. Piuí, Lina Gerais. Transmitindo em tempo real. Para mais de sempre e cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de Piuí. Na região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas, vinte e nove minutos. Hoje é quinta-feira, dez de janeiro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan, bom dia, Roseli. Bom dia, Roseli, bom dia a todos, bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan, bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais. Em imagem no Facebook barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no nosso site Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM cem vírgula três. E vamos aos destaques dessa edição. Piuíense Maicon Santos está no BBB dezenove da Rede Globo. Aqui no estúdio do Jornal da Onda, entrevista exclusiva com a mãe dele, Rosana Inês Santos. Polícia militar apreende grande quantidade de drogas no bairro Cruzeiro, suspeito de vinte e sete anos, foi preso. Câmara Municipal de Piuí está com inscrições abertas para com o público. Dengue, cidades da região fazem mutirões contra o mosquito transmissor da doença. Jornal da Onda. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. No Jornal da Onda, as notícias de. Oito horas trinta e um minutos e a décima nona edição do Big Brother Brasil da Rede Globo começa na próxima terça-feira dia quinze de janeiro. Entre os participantes está um Piuíense, o Maicon Santos. Ele tem vinte e sete anos e se apresenta como barman e vendedor de queijos. Vamos ouvir aí um trechinho do vídeo que ele gravou da apresentação dele. Meu nome é Maicon Santos, tenho vinte e sete anos, sou residente em São Paulo, mas eu sou de Piuí, Minas Gerais. Hoje eu vendo queijo, trabalho como barman também, eu quero entrar porque eu acho que vai me ajudar muito, eu sou uma pessoa que eu consigo ter um vínculo de amizade muito forte com todo mundo. O que eu não gosto muito é de falsidade, eu sou muito polêmico, eu posso parecer bobo, mas não sou não, é. Terça, depois de o sétimo guardião, começa um novo BBB. Eu sou um cara muito engraçado, eu converso até com ovo, pra você ter ideia, tô fritando ovo, tô conversando com ovo e rindo sozinho. Bora! É isso aí, na apresentação do candidato Piuíense, ele se define como polêmico, ele diz que conversa até com ovo, né? Parece bobo, mas não sou, pareço bobo, mas não sou. O rapaz já trabalhou também como servente de pedreiro, chapeiro, entregador, modelo e sonha em ser cantor. Quando comecei, falei, vou modelar para virar cantor, mas ainda não deu certo, vou fazer aula de canto esse ano. Michael se considera espontâneo, disperso e teimoso, mas também determinado, bem humorado e competitivo. Ele diz, vou até o final naquilo que desejo e sou muito otimista com a vida, afirmou, sua maior qualidade, saber perdoar, sem guardar rancor, nem buscar vingança. Esse é o Maicon Piuíense que está representando a nossa cidade em rede nacional de televisão, oito horas e trinta e dois minutos e é com prazer que conversamos agora com a mãe dele, a Rosana Inês Santos. Bom dia, Rosana. Bom dia. É um prazer recebê-la aqui, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e falar com a gente aqui exclusivamente nesse horário do Jornal da Onda e como que tá a satisfação, a expectativa de ver o filho daqui uns dias na Rede Globo aí no Big Brother Brasil representando a nossa cidade. Tá muito grande, nossa demais, tô muito feliz por ele. E conta pra gente aí um pouquinho eh dessa participação dele no Big Brother, ele já tentou outras vezes agora que conseguiu, como que foi? Já sim, o ano passado ele tentou, só que esse ano que ele conseguiu, o ano passado ele não teve chance, esse ano sim. Eh Rosana, o Maicon, bom dia, primeiramente. Bom dia. É o Maicon, ele mora em São Paulo, né? Você me disse em off que ele foi embora muito cedo, na verdade ele foi com dezenove anos, ele foi embora para Ribeirão Preto, conta pra gente. Isso, ele saiu de casa aos dezenove anos pra modelar, né? como em Ribeirão não teve muita chance, mas quando foi no final de dezembro, aí saiu uma chance pra ele em São Paulo, no Fashion Weeks pra ele desfilar. E foi lá que ele conseguiu ganhar como garoto simpatia. Sim. Aí só que infelizmente não abriram muitas portas pra ele e ele ficou nessa, né? Achou que ia sair, conseguir, mas não conseguiu. Ficou só nessa, como garoto simpatia do Fashion Weeks de São Paulo. E lá e de Ribeirão ele já foi como, ele foi modelar lá em São Paulo como garoto simpatia, mas só que aí ele ficou em São Paulo, lá ele já ficou. E começou a vender queijo em São Paulo. É, só ele começou, foi lá em São Paulo. E ele trabalhava com isso lá agora, atualmente? Atualmente sim, agora ele está trabalhando, vendendo queijo e trabalha à noite como barman, viu? Ah, sim. Muito sacrificado, tadinho. Trabalha durante a semana, eh, ele tem um ponto específico em São Paulo, que ele vende os queijos dele e a noite, final de semana, ele trabalha como barman. Sim, fazer. Aí em relação ao ao programa, você disse pra nós aqui antes do programa, que ele esteve aqui, passou o Natal com você, o ano novo. Teve, sim. E ficou caladinho, não podia falar nada. É, sim, ele não podia falar, ele ficou calado, é, é segredo, né? Não podia falar porque senão ia ser eliminado, né? Então, ele mais ou menos já sabia, já tinha feito as entrevistas lá e ele não, simplesmente não podia falar nada. Mãe, não posso falar. Ah, então. E pelo que ele mostra aqui que você disse, ele sempre teve essa aptidão pra parte artística, né? De modelo, querer ser cantor. Sempre. É uma pessoa bem extrovertida. Então, assim, vai abrir muitas portas pra ele, independente dele ganhar o prêmio ou não, ele vai ter uma visibilidade muito grande e isso vai ser bom, talvez ele consiga atingir o objetivo dele de ser cantor, né? Isso vai facilitar muito a vida dele, né, Rosana? Vai sim, porque ele é tudo isso que ele falou, viu? Tudo. Extrovertido, demais, brincalhão até demais, teimoso, mas é uma pessoa maravilhosa, meu filho. É principalmente no finalzinho aqui, saber perdoar, né? Não guarda rancor, essas coisas todas, isso é fantástico. Ele, às vezes, ele chamava, puxava eu porque falava, Maico, às vezes comentava alguma coisa que eu lá, fulano fez isso, mãe, deixa isso pra lá. Isso passa. Ele é um menino muito bom e ele é, vou te falar, excelente, maravilhoso. Nós estaremos todos torcendo por ele aqui, né? Até quem não gosta de BBB, com certeza vai estar ligadinho ali, torcendo pelo Maico, porque ele está levando o nome de Piuí e também, também divulgando aí o queijo, né, Edgar? Isso é muito importante, porque ele está correndo atrás do objetivo dele, né? De ter essa carreira artística que ele gosta e, consequentemente, ele está divulgando o nome do nosso município e diz muito bem, eu já vi alguns queijeiros na rede social, né? Torcendo por ele, que está levando o nome dessas pessoas, valorizando o trabalho dessas pessoas que saem de Piuí pra muitas cidades aí do do interior de São Paulo, das capitais. Todo Brasil. Todo Brasil, vendendo o queijo e ele colocou muito bem isso aí. A sua profissão, o orgulho de ser um queijeiro, né? De vender esse produto que é muito consumido no Brasil todo e nós temos esse produto com, né? Com muita facilidade aqui, um produto de qualidade e ele vai ajudar muito, né, Rosana? Divulgar. Com certeza. O queijo da Canastra, o queijo de Piuí, a cidade de Piuí. Então, é, ele está levando, né? Igual a gente está comentando aqui, é o nome, né? E as coisas que tem Minas, que Minas é, Minas é, Minas é o queijo, né? O pão de queijo e o queijo. Então, gente, vamos ajudar ele aí, já está levando, né? Tudo isso que é de Minas mesmo. Então, vamos aproveitar e vamos no embalo do Maicon, né? Tá certo. Rosana, olha, não quer, o que queremos dizer pra você é que nós vamos fazer uma torcida pra ele aqui, nós temos o nosso programa de entretenimento aqui com a Raica e com o Rodolfo. Então, todos os dias eles vão trazer informações aqui no programa, vão fazer uma corrente positiva pra que ele consiga, né, atingir os objetivos dele e estaremos aí nessa torcida aqui pra ele e pra você também. Eu agradeço muito de coração vocês, viu? E me ajuda aí, vamos chamar, vamos fazer a torcida, gente, Pio e S, pessoal, vamos ajudar o Maicon, hein? Vamos lá. E daqui um dia cê vai tá na telinha da Glow também, nos paredões cê vai tá lá, né? Vou sim, eu vou tá lá, gente. A gente espera que cê seja no finalzinho ou nem que você nem vá, que nem precisa de ir, né? Que não tem esse paredão, né, Edgar? Que a gente não te veja lá, né? Tomara que você não vá. Mas se você for, manda um abraço pra gente lá, ó, pessoal da Onda, um grande abraço. Pode ter. Todo pessoal de Pio e nós vamos estar torcendo sim. E eu gostaria de te perguntar, você disse que ele já tentou outras vezes, o ano passado ele se inscreveu? Foi, o ano passado ele tentou. E não não sai nada. Não, não conseguiu, eles não chamaram ele. Sim. Ele escreveu o ano passado. E como que ele, como que eles chegaram até ele? Como que foi? O primeiro contato, você se lembra? Ele te contou como que foi? Olha, eles, eu, assim, o Maicon não podia me falar muita coisa, né? Igual comentei com vocês. Ele, eles, o primeiro contato que eles tiveram com o Maicon foi uma ligação. Pra ele ligando, perguntando algumas coisas pra ele e só responderam pra ele, ó, Maicon, assim que der, a gente volta a te ligar. Aí foi, esse foi o contato, a ligação, né? Por ligação e, é, pelo, pelo Face também, pro, é, assim, procurando saber da vida dele, aí o Maicon já ficou meio assim, né? Da outra vez não teve isso, então dessa vez já teve, já tá, já tá diferente. E foi por meios de ligação, as primeiras vezes. Sim, até que depois ele foi chamado pra ir pro Rio e ficou lá confinado no hotel, então já, ali ele já teve mais ou menos uma certezazinha que iria entrar, né? Então, em dezembro, agora, antes do Natal, eles convidaram ele pra ir passar, ficou no Rio de Janeiro lá, acho que foi quatro dias, confinado lá no hotel, não podia falar com ninguém e depois ele veio passar o Natal comigo. Que bom. Bacana, Rosana, olha, mais uma vez, muito obrigado, tá, por ter atendido a nossa reportagem, por estar falando com a gente, dando essa exclusiva pra Onda Oeste FM, estamos na torcida, tá? Obrigada. Vai dar tudo certo. Tomado. E que ele possa conseguir os objetivos dele. Obrigada, gente, eu agradeço vocês de coração, viu? Um bom dia pra você, muito obrigado. Obrigada, eu que te agradeço, um bom dia também pra vocês. Tchau. Oito horas e quarenta minutos. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três. A Onda Oeste FM é som e imagem e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo, aplicativo, site ou pelas nossas redes sociais. Link seu smartphone, tablet ou pela sintonia, cem vírgula três, círmula três. Essa onda pega. Agora são oito horas e quarenta e um minutos e ontem a polícia militar de Piuí apreendeu uma grande quantidade de drogas no bairro Cruzeiro. Um suspeito de vinte e sete anos foi preso. Confira a reportagem de Jonathan Tavares. No início da noite desta quarta-feira nove de janeiro, a polícia militar de Piuí em patrulhamento no bairro Cruzeiro, apreendeu um jovem de vinte e sete anos em flagrante delito por tráfico de drogas e com a gente o sargento Douglas. Boa noite sargento, seja bem-vindo à Rádio Onda Oeste FM. Boa noite a todos os ouvintes da rádio. A gente tava fazendo um patrulhamento no bairro Cruzeiro, nas proximidades da da dos pés pelo tráfico de drogas, a gente tava nas eh motocicletas no momento que a gente realizou o acompanhamento dessa motocicleta, eh o cidadão de vinte e sete anos chegou na casa dele e ao ser ser eh dado ordem pra busca pessoal, eles entram a invadir por alguns muros, ele foi alcançado e ao realizar a busca pessoal foi eh encontrado uma bucha de maconha. Eh o cidadão em frator, ele franqueou a entrada da sua residência para os militares e nessa residência a gente encontrou eh aproximadamente três quilos de maconha eh aproximadamente quatrocentas gramas de cocaína, cento e vinte pinos cheios de cocaína eh pronta pra pra o comércio, vários pinos vazios, além de grande quantidade de dinheiro. Então, né? Foi uma uma ocorrência bem exitosa, eh a gente no patrulhamento preventivo aí conseguiu, né? Eh encontrar esse cidadão e efetuar sua prisão em flagrante dele. Eh o o autor, ele foi levado pra cima da casa de Pui, que é uma medida padrão que a gente adota, eh tá aqui no quartel agora, a gente vai fazer a ocorrência e vai entregar tanto o autor como o material pro delegado, pras medidas subsequentes. Jornal da onda. Na onda, você, próximo da notícia. Oito horas quarenta e três minutos. E ainda falando de Pui, já estão abertas as inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Pui, que objetiva a contratação de seis profissionais de níveis médio e superior. São oportunidades para os cargos de controlador interno, uma vaga, assistente técnico de tecnologia e informação, uma vaga, agente administrativo, duas vagas e assistente administrativo também duas vagas. Todos com carga horária de quarenta horas semanais, com salários que variam de um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais a três mil quatrocentos e quarenta e sete reais. As candidaturas são recebidas via internet no endereço eletrônico da FACEP ou de forma presencial na Câmara Municipal de Pui, localizada na Rua Visconde de Ouro Preto, quatrocentos e trinta e cinco no centro, no horário das oito às onze da manhã e das treze às dezessete horas. O período de inscrição se iniciou ontem, nove de janeiro, as e vai até o dia dez de fevereiro de dois mil e dezenove e as mesmas cobram taxas nos valores de quarenta e setenta reais. Este concurso que é válido por dois anos será composto por prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, cuja aplicação está prevista para o dia vinte e quatro de março de dois mil e dezenove, conforme determina o edital disponível eh no site da Câmara Municipal de Pui. No Jornal da Onda, notícias regionais. Oito horas, quarenta e cinco minutos. Ao atender a uma denúncia de tráfico de drogas, a polícia militar de Alpinópolis, aqui no sul de Minas, acabou descobrindo uma extração ilegal de quartizitos, pedra mineira, no local conhecido como Serra da Serra do Chapadão, próxima à cidade de Alpinópolis. Quando os policiais chegaram no local, viram duas pessoas correndo, fugindo em direção a um matagal e constataram que elas estariam fazendo extração ilegal da pedra mineira. Ainda segundo a polícia, a área onde as pedras estariam sendo retiradas, está embargada pelo Ministério Público e apresenta condições insalubres, oferecendo riscos às pessoas que atuaram na atividade clandestina. Segundo os policiais, a ocorrência foi encaminhada à polícia ambiental. Oito e quarenta e seis agora, a prefeitura de Passos intensificou as ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, com o objetivo de evitar uma nova epidemia de dengue, como a registrada no município em dois mil e quatorze, quando foram mais de mil e quinhentos casos notificados e oito mortes. Apenas no início de dois mil e dezenove, já passam de setenta um número de casos notificados em Passos. Segundo o prefeito, o setor de zoonoses começou um levantamento sobre as áreas com maior risco. Medidas como mutirões e fumacê também foram reforçadas. E olha, e agora vamos falar da cidade de Arcos, aqui no centro-oeste de Minas, porque havia circulado uma notícia nas redes sociais e essa notícia é falsa, a notícia que circula nas redes sociais de autoria do médico da cidade de Arcos, Roberto Alves. A notícia informava, dando conta de que doze pessoas havia morrido na cidade de Arcos por causa da dengue. O médico desmentiu a informação e a mensagem ainda orientava que pessoas não visitasse a cidade de Arcos devido ao surto de dengue. De acordo com o prefeito de Arcos, Denilson Teixeira, quatro mortes estavam, estariam sendo investigadas, se foram causas causadas pela dengue. O prefeito confia, confira, confia de que houve um aumento no número de casos de internação com suspeita de dengue. E a prefeitura de Arcos informou que está tomando todas as previdências em favor da população. Está sendo realizados mutirões de recolhimento de recipientes que acumulam água e servem de criadouro do mosquito transmissor. Esses mutirões terão continuidade durante todo o mês de janeiro. Oito horas quarenta e sete minutos e a Associação Mineira dos Municípios informou que o governo de Minas Gerais está retomando o pagamento de recursos aos municípios do estado e que os repasses deste ano de dois mil e dezenove já estão em dia. Segundo a Associação Mineira dos Municípios foram quitados cento e setenta e um vírgula nove milhões de reais referentes ao imposto de circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, de cento e sessenta e três vírgula oito milhões de reais relacionados ao fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, o Fundeb. Os vencimentos ocorreram entre dois de janeiro e a terça-feira oito. A Associação Mineira de Municípios disse ainda que os repasses do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, estão sendo feitos diariamente, sem atrasos. Só com esse imposto já foram pagos cento e vinte e cinco milhões de reais aos municípios desde o dia primeiro de janeiro. Oito horas quarenta e oito minutos e o sindicato da Polícia Civil de Minas Gerais entrou com um mandado de segurança coletivo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais contra o governo Zema. A entidade cobra o pagamento do décimo terceiro salário para os profissionais da força de segurança. O documento cita entrevistas concedidas pelo governador Romeu Zema em que ele diz que o pagamento do benefício não será feito tão cedo. Entendemos que o não pagamento e sua falta de previsão configura grave ofensa ao princípio da legalidade ao qual a distrito está a administração pública e todos os administradores. Nem é preciso falar, mas vale a pena aqui dizer que o décimo terceiro salário é destinado a todos, seja da iniciativa privada ou não, para o pagamento das despesas normais e impostos de início de ano, diz a ação do Sindipol MG. Oito horas quarenta e nove minutos, agora a cotação do mercado agropecuário. Esta do Jornal da Onda tem o oferecimento AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, próximo da notícia. Oito horas e quarenta e nove, acompanha agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola, a saca de café arábica, a bebida dura, a sessenta quilos, é cotada em Varginha, a quatrocentos e dez reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritis, a trinta e treze e quarenta e três. O feijão carioquinha é cotada em Avaré, São Paulo, a duzentos e dezenove e trinta e quatro. Arroba do Boi Gordo é cotada em Araxá, a cento e quarenta e seis reais e as informações são do site AgroLink. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake News, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Oito horas cinquenta e um minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. E o decreto que flexibiliza a posse de arma deve estar pronto na próxima semana. A reportagem é de Maíra Rainem. Decreto que flexibiliza a posse de armas de fogo deve estar pronto na próxima semana. A informação foi repassada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, após reunião ministerial. Onyx ressaltou que o assunto está sendo tratado com o ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro. O decreto diz respeito à posse de arma de fogo. No texto, de acordo com Onyx Lorenzoni, será esclarecido que se trata de posse, que permite ao cidadão ter a arma em casa ou no local de trabalho. Já o porte diz respeito à circulação com arma de fogo fora de casa ou do trabalho. O presidente Jair Bolsonaro já havia dito em entrevista ao SBT na última semana que o decreto vai tirar a subjetividade do estatuto do desarmamento. Segundo ele, uma das ideias é comprovar a efetiva necessidade com base em estatísticas de mortes por arma de fogo. Assim, moradores de locais com altos índices de mortalidade teriam mais facilidade em adquirir armas. Com informações da Agência Brasil de Brasília, Maíra Reinen. Oito horas cinquenta e dois minutos, a previsão do tempo para piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta quinta-feira, dez de janeiro, a previsão para piuí e região é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, a probabilidade é de oito milímetros, a temperatura varia de dezesseis a vinte e nove graus, a umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e um a noventa por cento, as informações são do site Climatempo. Agora são oito horas cinquenta e três minutos, a sua participação no Jornal da Onda é muito importante, mande sugestões de notícias do que está acontecendo em sua rua, no seu bairro e na cidade. Ligue ou mande WhatsApp para o número trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três, seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda. Encerrando por aqui, mais uma edição do Jornal da Onda, bom dia Jonathan, bom dia Roseli. Bom dia Edgar, bom dia Jonathan, bom dia a todos. Bom dia, bom dia a todos, bom dia Edgar, bom dia Roseli. A gente volta amanhã na sexta-feira às oito e meia da manhã e claro a partir de agora na torcida pelo Maicon Santos que está no BBB eh Big Brother Brasil dezenove, na torcida pelo Pio Iense Maicon Santos. Na sequência está chegando Raika Esposata e Rodolfo de Castro apresentando o show da onda. A gente volta amanhã, bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. Olá, aqui na Onda Oeste FM, você tem uma sequência de músicas, muitos babados e uma interatividade total.